Oi, olá, olá! Gente, peças lindas de outono e inverno aqui na Ribon, que eu vou mostrar para vocês. Loja Ribon faz correio a partir de 30 peças, entregue em ônibus também a partir de 30 peças. A loja ainda não tem Instagram, gente, presta atenção no vídeo que eu vou mostrar com detalhes. Tira print, se vocês quiserem correio, tá? Para entrar em contato no WhatsApp. Agora, se vocês vierem aqui, olha, terceiro andar do Valtier Premium, a escada rolante é bem aqui do ladinho. Desceu no terceiro andar do Valtier Premium, descendo da escada rolante, vira a sua direita e estamos aqui na esquininha, bem do ladinho. Ah, Ribon, essa loja maravilhosa que tem essas peças de linho, de couro ecológico que chegou agora, outono e inverno. E a Meire vai ajudar a gente. Vamos começar pelas peças de couro, que é novidade, Meire? Vamos começar pelas peças de couro. Cor ecológico maravilhoso, a cara do outono e inverno, olha isso, gente. Olha que linda. Esta é com elástico, estilo jogger. Cinco cores, tá? Ah, tamanhos? É o GG. O GG vai vestir 44? Isso. Veste 44. Quais são as cores? As cores... Só pra gente... Preto, vinho. O vinho é esse aqui, né? Dos shorts. Ó, o vinho é esse aqui, que eu já tô mostrando os shorts pra vocês. Os shorts e as calças, eles são das mesmas cores? Aquele que tá vestido do adorante, isso aí não, tá de outras cores. Ah, tá. Qual lado? Aqui? Ah, tá. Já achei. Esse aqui, o coxá. A calça tem verde, preta, esse marsala, tem terracota. Tem terracota, deve ser linda, terracota. Tem no caramelo. Caramelo, e o preço? O preço dela é 50 no atacado. 50 no atacado. Aqui na loja, quantas peças você pega preço do atacado? Seis peças. Seis peças. A GG, todas as nossas calças de GG é 5 reais a mais. Ah, tá, então é 55 a GG. Isso, isso. E os shorts também PMG e GG? Isso, aí os shorts 50. 50 e o GG 55? Isso. E a calça também, 50? Isso. Ó, o meu branco. Sim. Calça e shorts, com o mesmo preço. Tá, que mais? Essas saias precisadas também. Ah, eu nem sei o que eu mostro, gente. Essa calça é novidade, essa chegou hoje. Olha essa pantalona. Olha a pantalona, ó, bolsa, tá? Ela tem várias cores, né, gente? Tem as cores... É linho? Isso. Olha, gente. É o mesmo que isso que as calças das plantas cor. Aham. Que linda. Isso aqui é o Gema Fofura. É, tipo, o chaveiro, né? Aham. A chave do carro. É. Aí eu tenho ela em diversas cores. Em diversas cores. São essas que estão no balcão? Isso. Atrás, ela é reta e é bem pantalona. PMG e GG, ou? PMG. Oi? Até o GG. Preço? 55. 55. Essas cores? Isso. Olha as cores. Várias, várias, várias. Aquele tecido lindo. É esse daqui que eu tava mostrando. Esse fotinho eu tenho ele no marrom, na cor clarinha, no creme, né? Ah, tá. No marrom, na cor creme, no... São cinco cores também. Cinco cores. Isso, no preto, não lembro mais. Mas tem várias cores, tá? Saias pressadas, tô vendo que chegaram muitas, né? Tem longas também? Chegaram. Ih, chegou a longa. Tá 60, tá? 60. O tamanho? Isso. É PMG. PMG, preço? É 60. Ah, é 60. Tem essa cor, no momento tem essa cor e preta. E preta da longa, né? Isso. Essa aqui vai chegar no meio. Ela vai se rir, gente. Essa ainda vai chegar. Ela vai chegar. Ah, tá. Que é o linho, né? Aquele linho que não amassa. Isso. Essa vai chegar por quanto? Essa forrada, tá? Ahn. Com valor de... 80. Tá. E a se rir é 60, a longa. Aí tem essa re longa, tem essa re curta, ó. Aí tem essa cor, tem o preto, tem o onça, tem o marsala. Pega lá do cabide, a onça, pra gente ver. Onça nossa, gente. Pegando muito. Vocês sabem, né? Outono, inverno aí. Animal print. Olha. Plissada em onça no tecido cirré. Aí marsala também. A marsala. Muito chique. Muito chique. E essas aqui continuam em alta. E essas? Tá quanto? Essas aqui são 45, bem bonito, bem. Tem MG, são seis cores, tá? Ahn. Também tem no mostarda, tá? Ahn. As de cirré é quanto mesmo? As cirré curta é 35. Ah, curta é 35. E essas de linho 40? Isso. 45. 45. As... As... As plissadas, né? Isso. Mas vai ter ainda as que não são plissadas? Ou já acabou? Sim, não. Continua. E tá quanto? Por exemplo... Olha. Que linda. Maravilhosa. 50 reais. Mais cores, preta. Tem diversas cores, tá? Aí tem essa aqui também que é novidade, a saia. E que tamanho elas vão, essa daí? PMG. PMG. Essa saia aqui também é novidade, tá? Olha a saia, novidade. Vendendo, chegou agora. Ela tá no valor de 55, PMG, três cores, vendendo super bem. E o suede, como sempre, né? Também. Ok? O botão nesse pedaço. Isso. A blusinha de suede, quanto? Suede, 30. Continua também. 30. Coletão de suede ainda tem? Tem, coletão. Tá quanto o coletão? Olha a blusinha de suede junto com a sua. 45, 45, o coletão, que é esse daqui. E aí vai ter marsala, verde militar, né? Isso. Vai ter marrom também? Preto. Isso. Essa calça também tá, pantalona. Pantalona, chegando. Essa calça aqui já é coleção de inverno, que já chegou, tá? Ó, com detalhe em couro. Já mostra, deixa eu mostrar. Gente, tecido incrível, com elastano, maravilhosa essa pantalona. Olha a cara dela, gente. Tem uma prega aqui. E tem outras cores dessa calça listada? Pantalona listada? Tem várias cores. Tem lisa também ou só listada? Só listada. Só listada. Várias cores e listada. Detalhe, não tem bolso, é enfeite, tá? Com detalhe em cirrê, couro. E ela é skinny. Olha as cores do outono inverno, tá, gente? Quanto tá a blusinha? Essa blusinha? É. 35. Essa aqui é o nosso processo de venda, vende sempre. O ano todo vende, né? O ano todo. 50, tá? E essa linda. Essa aqui é o nosso processo de venda. Olha que calça linda. Olha do lado, aqui na lateral, gente. Olha como ela é. Ah, ela tem bolso atrás também. Com friso de couro. Olha isso. Tecido muito legal. Tem elastano nesse tecido, né? Novidades, outono, inverno. Aham. Pedendo super bem. E tem outra calça, que a gente não mostrou, que é de inverno também. Ah. Calça. Olha, gente, que linda. Que linda. Esse é outro tipo de bolso. Eu vou atender você, tá? Outro tipo de bolso também. Eu sou a Sunny. A Sunny, eu acompanho você. É mesmo? Tá vendo ela. Vamos te ver se eu tava vendo. De onde você é? 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 Essa. Ah, que linda essa também. Isso. Olha também. Colocinho atrás, olha. Bolsinho. Aham. Essa não deve, tá? Aham. E também tem mais uma. Que dá um suporte e não dá caber. Mas é novidade. Essa é a primeira coisa. Ah, olha só. Ela tem botão na barra. Olha. Botãozinho na barra. Que linda. Cheia de detalhes. Ah, de muito bom gosto. Caimento perfeito. As roupas aqui da Ribon, tá? É uma moda boutique, esporte social, né? Olha, gente. Que linda. Tá quanto essa? 40. E aquelas ali que a gente mostrou? A pantacur, que é essa aqui. Essa aqui tá com 50. 55. A pantacur. 50. Essas outras 65, 50. E essa xadrezinha, quanta? 50. 50. Tá. E 65. E essa animal print? Essa da frente, a pantacur tá 40. Pantacur 40. E a calça? 75. 65. Ela não tem bolso, tem costa. É tipo uma leg, né? Mas tem bolso atrás. Não, ela é tipo flare. Ela é tipo flare. E a botola, ou não? Ou é de enfiar? Porque é um tecido com elassano. Ela tem um elástico, ó. Ah, ela tem um elástico. Ah, ela tem um elástico com elassano. Tá. Linda, linda. Também. Tudo muito lindo. Ah, gente, as cores. Essas... Olha a pantalona lá que a gente mostrou. As cores dela. Tá no manequim. Olha as cores, a jogger. Olha a cor... Ah, couro. Essa aí, que cor você fala que ela é? Terra-cota. Essa é terra-cota. Isso. Tem caramelo também que você falou, né? Tem caramelo, entendi. Olha essa, lavanda. Tem marçala, tem várias cores. Essa aqui, é aquela mesma que tá vestida, verde, que a gente viu, né? Ah, tá. Do manequim. Uma pantalona maravilhosa. Isso. Aí tem essa saia curtinha. Ah, que bonitinha. Tem a novidade também, tá? Quanto? 50. Ela vai até em cima do joelho. E nesse modelo chega o suede, que a gente ainda vai mostrar, tá? Do suede. Que tá ali vestido no manequim. Aham. Mas aí também eu queria mostrar essa salopética. A salopete, que sempre tem a salopete, né? É, só que a gente vai trocando o tecido. Ah, tá. Esse é o tecido do linho. Esse é o linho. Isso. Certo. É o mesmo tecido das calças, das pontacor. Uhum. Ah, e dentro desse sucesso que venda também. Várias cores, tá? Do talona, salopete. Eu tô vendo aí uns blazers de meu prêmio. Isso, meu prêmio. Tem até o GG, tá? Quanto, tá? 35 até o GG40. Aí tem muitas cores, não são essas não. Aham. Tem várias. Olha só. Tá, todas as cores. Outro sucesso. Olha esse suede, que lindo. Suede, né? Que é a vida. Vestidinho de suede. Opa. Seis cores, tá? Olha esse vestidinho. Como chama? Tweed? Esqueci o nome. Olha, nesse modelinho. Esse também é novidade. É, eu tô vendo. Já ia nele, já. Olha, tem bolso. Tem bolso. Olha, que gracinha. Pra usar com bota, com tênis, com meia calça, né? Com sapatinho boneca. A gente tem cores dele, várias cores dele. Aham. Aí tem muita coisa aqui na Ribon. Aí a gente tem também aquelas... Tem muita novidade, gente. É, também desenho trocado, tá? Não é repetido. Ah, tá. Tá. Aí chegou uma com uma das três quartos. Tá quanto, a de manga três quartos? Trinta e oito reais. Qual a numeração? É, MGGG. MGGG. E as outras de manga... Ah, todas são três quartos? Não. Não. Ah, tá. As outras 35. Os vestes desenhos. Não dá pra mostrar. Aí tem outras... A blusa com aplicação de brilho. Aí tem as luzinhas. As luzinhas. Aí tem a minha colega aqui. Como é seu nome? Emília. Emília. Suede, tá? Os casacos suede 65, tem PNG. Ai, que lindo. Então tem o coletão e tem o casaco. Tem a blusinha. E a blusinha. Isso. Uhum. Vendendo super com o bolsão na frente. Isso. Aham. Aí tem mais uma coisa que a gente tem que mostrar. Ah, novidade também? É, camisão. Camisão. Vamos lá. Ó, chegou a camisão, o cliente tava aqui vindo, chegou lá. Camisão, um pouquinho mais curto na frente, mais compridinho atrás. Olha, como ele é chique, tá quanto? Tá 50. A gente tem também a curva, tá? Tecido nobre, tipo decolini. Uhum. Essa daqui. Aí a gente tem ali atrás. Sim, tem ali atrás. Ah. Tem PNG. A Mary não tem preguiça, eu vou atrás dela. Ai, que linda. Ah, quanto? 40. 40 PMG? Isso, isso. Essa daqui, peraí, vamos parar um pouquinho aqui, que é animal print. Essas blusinhas de alcinha. 28. 28, várias cores em animal print e essa malha linda. Essa 40 é a mesma. 40. Aham. Aham. E aí você mudou uns manequins. A sainha que você falou. A sainha de suede. A sainha de suede. O verde, três cores, que é o verde, o marrom e o preto. Vendendo super bem, tá? Agora, na situação agora, 55. 55, essa é a que a gente já mostrou. Isso, né? A blusinha. Fica linda, né? Perfeita. A blusinha que a gente já mostrou, mas em outra cor. Isso. Não, é diferente. Essa aqui é diferente daquela lá? Do mesmo? É. Parecido na uma modelo é diferente. Ah, é? Nossa. Só parecido. Aham. Quanto tá essa? Essa aí tá 35. 35. Aham. A saia, maravilhosa. É a que a gente tem aqui, né? Que tem vários cores, né? Aham. Olha a blusinha. Vendendo bem, 28. 28. Vestido de 11, que eu sou a sucesso de vendas também, né? Aham. Quanto vestido? 75. 75. Ele é reto aqui, tem um babadão. Isso. E é regata com cinto. 75 e o tamanho? Tem. Estampas? É, onça clara e onça escura. Onça clara e onça escura. E este outro? Com fenda na lateral. Tá 65 também. É um lindo. 65? Mesmo. 75. 75. Mangas. Olha, tipo morcego com botõezinhos. Ninho. A gente tem que filmar aquela blusinha que tá 15 reais. Qual? Qual? A rosa gris tá em cima do short. Aham. Tá quanto? 15. 15 reais? Ela é um suéte fino, né? Não é igual aquele. Ela tá vendendo super bem, tá? 15 reais. E as cores? Várias cores. Mostarda. Essa aqui é... Essa também. Essa é outra. Essa é de 30. Essa é grossa. Ah, tá. Ah, entendi. Esse é um suéte. É a mesma blusa, só que o suéte é diferente. Essa é um suéte fino. E essa é o 15. É um suéte quase uma malinha, gente. E esse é grossinho, tipo camurça. 15 reais. É oferta? É oferta. Ai, que legal. Tem mais cores dela? Tem várias cores. Vamos mostrar? Assim, no plástico mesmo, pra você tirar. Porque hoje só tem branca. Ah, tá. Então, é, vendeu tudo. Aí vai chegando todo dia, tá? Vocês vão vindo aqui rolando. Vendo bem. Aham. Tá bom? Tá bom, então. Maravilhosa loja, cheia de novidades. Acho que ficou. Foi, né? Então, Meili, obrigada. De nada. Beijos. Beijo. Até o próximo, gente.